Quer saber tudo sobre a cidade mais feliz dos Estados Unidos e aquela com as melhores oportunidades de trabalho no Texas? Então fique de olho e ouvidos bem atentos que o vídeo de hoje é sobre ela, a queridinha do momento, a cidade de plano no Texas. Bem-vindos ao canal, eu sou a Cacá Carvalhais e nesse canal eu compartilho tudo sobre o Texas e sobre a nossa vida aqui nos Estados Unidos. Então se não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E o melhor de tudo, é gratuito. Vamos conversar hoje sobre nove motivos para se mudar para plano. Mas primeiro eu vou falar rapidinho sobre o Texas. Recentemente o Texas tem sido muito procurado tanto por americanos quanto por imigrantes. E ele foi classificado em segundo lugar no país em relocação. As pessoas estão se mudando para o Texas, principalmente porque aqui a gente tem grandes cidades, o padrão de vida é forte e a taxa de desemprego é baixa. Desconsiderando aí a loucura da pandemia, é claro. Além do texano ser muito amigável. E plano é como se fosse a cereja do Sunday texano. Vamos descobrir agora porquê. Dada a proximidade de plano com a área de Dallas e Fort Worth, você terá acesso a duas grandes metrópoles. Essa proximidade, ela facilita o acesso também para oportunidades de emprego e enriquecimento cultural. Falando um pouco sobre a região metropolitana de Dallas e Fort Worth, além das duas grandes metrópoles, nós temos também as cidades menores, que são apaixonantes. Tudo é colado em plano. A gente tem, por exemplo, Frisco, que você tem a sensação de cidade antiga e moderna ao mesmo tempo quando você vai lá. Highland Park, que é onde a gente encontra as casas de milhões de dólares. E Carroton, que é o lugar onde você vai para a autêntica comida jamaicana e outros tesouros preciosos. Só tem tédio em plano quem quer. Você vai ter sempre uma oportunidade de ingressar em uma nova igreja, ser voluntário ou em uma nova organização, passear por galerias de artes, museus, lagos e parques ao ar livre. Não sei qual tipo de comida é a sua favorita, mas pode ter certeza que a opção não vai faltar quando o assunto é restaurante também em plano. Até restaurantes brasileiros é algum dos melhores, você vai encontrar lá. Falando ainda em lazer e culinária, fazendo essa pesquisa, eu vi que tem um lugar que eu estou louca para conhecer e, claro, filmar para vocês. Chama The Boardwalk at Granite Park. É um lugar com vários restaurantes, fica tudo iluminado à noite, tem uma vista incrível, além de estar perto de hotéis e lojas. Dependendo desse vídeo, do alcance dele, das visualizações, eu faço um vídeo sobre rodas em plano, visito algum lugar e filme para vocês. Então, além daquele like, no final desse vídeo, compartilha com os amigos que tudo vai depender do alcance desse aqui. Se você gosta mais do contato com a natureza, o plano abriga duas reservas naturais que você vai adorar visitar, o Arbor Hills e o Oak Point. O Arbor Hills é aquele lugar ótimo para passear de bicicleta, porque tem várias passarelas pavimentadas. E tem também o Bob Woodruff Park, que é um ótimo lugar para fazer um piquenique com as crianças. Mas esses são apenas três deles. Você vai encontrar mais de 70 parques em plano. Aí os filhotes pets não vão ficar de fora, não. Tem um parque para cães sem coleira chamado Jack Carter Dog Park, para que todos possam aproveitar. Hoje vocês vão ouvir um pouquinho aí de ruídos, tem reforma aqui do lado, meu marido está trabalhando em casa. Então, assim, não se desconcentrem, tá bom? Eu estou tentando não desconcentrar. Quanto à criminalidade, de acordo com o Aria Vibes, plano receber um A negativo, que é uma ótima nota. Seu crime total é 28% menor do que a média nacional. E quanto aos crimes violentos, isso é 64% menor do que a média nacional. Tá aí mais uma medalha para plano, né? Ela está na lista das cidades mais seguras para se viver nos Estados Unidos. Uma das maiores preocupações de nossos pais é com relação aos estudos dos nossos filhos, né? Falando em escolas públicas, aqui nos Estados Unidos, é importante você olhar aquelas que possuem as melhores notas antes de matricular as crianças. Em plano, você vai encontrar muitas escolas públicas com notas entre 9 e 10, que torna elas algumas das melhores escolas mais bem avaliadas da área de DFW. Existem mais de 60 escolas públicas e também tem as particulares, né? Incluindo as creches e pré-escolas. Existem 49 outras opções para você e sua família considerar. Isso significa que mais de 100 escolas estão na área de plano com ótimas avaliações e que devem ser consideradas na avaliação dos seus filhos. Quando falamos sobre trabalho, eu digo que foi o principal motivo que me fez trazer esse vídeo hoje para você sobre plano. Na última pesquisa sobre as melhores cidades para trabalhar nos Estados Unidos, plano liderou a lista do estado do Texas. Antes da pandemia, plano foi classificada como a segunda cidade nos Estados Unidos em empregos. Várias indústrias fortíssimas instalaram sua sede em plano. Empresas, né? Bank of America, HP, FedEx, JCPenney, Pepsi e muito mais. Você pode também ter acesso a outras grandes cidades, né? Com uma infinidade de sedes corporativas como Irving, Dallas, Fort Worth e Arlington. Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre as melhores cidades para trabalhar no Texas, pesquisa recente aqui de 2021. Vou deixar aqui na tela final desse vídeo e na descrição também. Acesse lá. Quando você considera o fato de que plano tem tudo a seu alcance, o valor médio da casa é surpreendente. De acordo com o Zillow, o preço médio de uma casa é cerca de 350 mil dólares. E se você está procurando alugar, o aluguel também não é exorbitante. A média é lá em cerca de 1.500 dólares por mês para um apartamento de dois quartos. Aquele trânsito de mais de horas dentro e fora de Dallas pode assustar às vezes. Mas há uma linha de trem que leva você direto para o centro de Dallas e é onde você vai trabalhar. O sistema é chamado DART e eles têm muitas opções de tarifas. A mesma linha de trem também pode levar você ao aeroporto de Dallas, Fort Worth. Que por falar nisso, né? Oi, viagens internacionais. DFW é o terceiro maior aeroporto dos Estados Unidos. Ele é altamente trafegado, com serviços para diferentes 260 destinos, incluindo 67 cidades internacionais e 193 cidades nacionais. Garota, eu vou para a Califórnia viver a vida sobre as ondas. Mas ela não tem mar não, tá, gente? Porém, você sabe que plano tem 300 dias de sol. Isso é um pouco surpreendente, porque o Texas definitivamente tem sua própria estação chuvosa. Mas plano parece evitar as chuvas com sua abundância avassaladora de dias ensolarados. Plano está bem posicionado nas exuberantes terras do nordeste do Texas. E a única época que exige uma jaqueta de inverno é durante os meses de novembro, dezembro e janeiro. Vale a pena investir num barco. E as pessoas curtem muito as férias em família em um acampamento local, igual você pode ver aí nos filmes de sessão da tarde, né, que passam no Brasil. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal para ver muitos outros e deixe nos comentários sugestões de novos vídeos. Te vejo na próxima terça. Bom restinho de final de semana. Bye! Bye!